Cláudio Melhor Show. O melhor da noite de norte a sul do país. Um novo conceito para reviver, ver e ouvir às sextas-feiras, das 20h às 23h. Cláudio Melhor Show. In the mix. Carlos Vedres. People from all over the world. Horizonte Algarve. O que me interessa a mim, efetivamente, é o alcance. Para mim, o alcance. Às vezes dizem, tem 10 gostos. Sim, mas a ver o alcance. Chegou a 3.000 pessoas. Exato. Esquece. As pessoas falam-se muito no seguidor, no gosto. Uma vez concluído, eles dizem, temos que mudar isto um bocado. O concorrente tem 20 gostos, costumamos ter ideias, 13, e eu. Mas já viu o alcance. Ah, não, nunca reparei no alcance. Mas o nosso. Se calhar vai ter sempre o alcance. Tem 3.000 seguidores e chega, todos os meses, a 30.000. Isso é que interessa. A pessoa interagiu com ele. Ficou retido na cabeça. Viu aquilo. Viu aquilo. Viu aquilo. Interagiu. E, pá, mas lá está, voltamos ao mesmo. Às vezes é um bocadinho de falta de entendimento, um bocadinho de falta de saber ler a métrica. É muito, no óbvio, que é, olha, tem 100 gostos. Opa, mas se calhar o alcance tem 120, e se calhar uma que tem 2, se calhar tem um alcance de 3.000. E, pá, e temos que saber também ver isso, porque senão às vezes estamos a ser induzidos em erro. Mas, mas, eu sigo muito as páginas dessas de, como é, Marca Tia, sabe, Marca Tia, coach, coach. E todos eles baseiam-se naquilo que eu não tentei fazer aqui, que é falar mais da nossa área, mas todos eles baseiam-se em vender produto. Vender produto, vender produto. É o que o Martinho faz, o Martinho vende, não é? Sim, sim, nós também somos um produto. Exatamente. Mas, para aquele não entendido na coisa, aborrece em estar lá a ver, porque acha que, não é, não tenho produto que eu vou vender. Não chega a esse alcance, não é, de saber qual é o produto que eu tento vender. Eu, eu acho é que, todos vocês, falam todos a mesma língua, sobre a mesma coisa, não é? Coisas práticas. Exato. Olha, vamos falar aqui no DJ, vamos falar aqui no músico, vamos falar aqui no gajo que vende balões de berlim, vamos falar no gajo que vende fruta, vamos lá no gajo que vende canetas amarelas com corinas. Mas isso, Carlos, isso efetivamente é, o Martinho vende é geral, depois também, é assim, o ir ao nicho, às vezes é um bocadinho complexo, porque tu nichares muita coisa, às vezes é um bocadinho complexo, porque também tens de perceber. Eu, por exemplo, eu gosto muito de música, já meti música e, se calhar, consigo ter uma visão mais próxima do que é que um DJ pode lá chegar. Mas um marketeer que nunca, nunca, nunca foi DJ, nunca trabalhou à noite, nunca foi barman, se calhar tem muito mais dificuldade em ir lá chegar, é normal. Então, o que é que é mais fácil? O mais fácil é dar a entender a ferramenta e o mindset que as pessoas têm que ter para trabalharem essa ferramenta. Porque é muito difícil, por exemplo, eu trabalhei em restauração, antes disso, eu trabalhei em retalho, eu coloquei música, fui DJ uns anos. Então, se calhar, tenho mais propriedade de pensar como é que eu me sentia, quais eram as minhas necessidades. Já tenho um background. Já tenho um background e, se calhar, é mais fácil para mim falar desse nicho. Agora, uma pessoa, a maior parte das pessoas que saem de uma universidade, se calhar, nem experiência profissional nunca tiveram. Então, tem que se basear muito no geral. É muito difícil, para seres muito direcionado, teres de perceber muito daquilo que estás a fazer. Por isso é que o marketeer, e eu próprio, eu recuso muitos clientes, porque há clientes que eu sei que os podia ajudar, mas sei que uma pessoa que esteja dentro do ramo vai vos ajudar muito mais do que eu. E é um bocadinho essa sensibilidade que às vezes temos que ter. Mas é assim, se as pessoas perceberem, eu acho que o que falamos aqui, já dá para ter mais ou menos uma... Uma ideia geral de como é que aquilo funciona. Se as pessoas perceberem como é que aquilo funciona, e se forem mais... E se forem mais, digamos que, objetivos, quando estão a fazer alguma coisa, pensarem mais no que é que estão ali a colocar. E às vezes são coisas simples. É aquilo que estávamos a dizer. Tirar uma fotografia só ao controlador, ou tirar uma fotografia com pessoas a dançar ao lado, à frente, é completamente diferente e é o mesmo controlador. Tem outro impacto. É o mesmo controlador. Ou ser o controlador sem nada e ter uma mão, é uma coisa completamente diferente de ter só um controlador. E eu acho que estas coisas, quando nós ouvimos uma vez, a nossa maneira de pensar, e quando começamos a olhar para as coisas, começamos a olhar as coisas de outra maneira. Vais mudando, vais começar a ver as coisas de maneira diferente. Há um exercício de fotografia que é genial, um curso que eu tirei de fotografia, que eu achei aquilo genial, que é a foto e o local. Por exemplo, tiras a fotografia deste estúdio e depois tiras a fotografia. E depois, às vezes, eu digo, mas onde é que ele tirou esta fotografia? E tu olhas para o local e dizes, isto é impossível ter sido tirado aqui. E é esse exercício que, às vezes, até estamos numa casa que até... Há casas que não são tão... É como aconteceu aqui? Fotogénicas. Há casas que são mais difíceis de ser fotogénicas. Ou, às vezes, onde colocam o DJ, não é um sítio, se calhar... Tens casas bem atrás, e, se calhar, já não é assim tão agradável para tirar uma fotografia. E aí, cabe-vos a vocês também ter essa sensibilidade. Criatividade para eu apanhar um ombro. Para se fizer assim, estou a apanhar coisas que não interessam. Então, deixam-me lá virar aqui um bocadinho o jogo. Mas, lá está. Se vocês pensarem só, eu tenho que fazer uma publicação. É pá, vocês agarram e fazem uma publicação. Pode correr bem ou mal. E aí, depois logo se vê. Mas, se vocês já vão nesse mindset do tipo, olha, eu tenho que fazer uma publicação. É pá, mas vou tentar humanizá-la. Vou tentar mostrar um ponto muito forte desta casa. Vou tentar... É pá, o resultado final vai ser completamente diferente. Tem que haver uma estratégia. Tem que haver uma estratégia de sempre. Até que diz-me lá o que é que poderá acontecer. Eu faço parte daquele segmento de DJs que tem muito trabalho durante o verão e, no inverno, o urso vai invernar. Inverno. Se eu não publicar nada, o que acontece sobre o meu perfil? É assim, normalmente, os perfis têm... É mais importante a consistência do que propriamente a qualidade. É assim, se tu pões durante muito tempo muitas publicações e depois paras completamente, ele vai-te começando a tirar prioridade da entrega. O que é normal, porque se ele está a contar, é uma pessoa que produz o conteúdo e, de repente, deixa de produzir, então ele não vai dar relevância a esta página que está a morrer. Pá, se não tem conteúdo, vou mostrar de outras, não é? Isto é tão simples quanto isto, não é? Por isso, convém sempre criar alguma narrativa. É assim, se calhar no verão fazes todos os dias duas publicações, mas se calhar no inverno fazes duas por semana. Mas se tentas criar uma narrativa, nem que seja treinar ou nem que vás a um bar qualquer e tires uma fotografia no bar. Mas se não estejas a meter música, mas estás dentro do ambiente, não é? Estás dentro do ambiente. Seja publicação ou história? É assim, a publicação convém, pelo menos duas por semana, é o mínimo dos mínimos. De publicação? De publicação. É o mínimo dos mínimos para ter uma página oleada. É alimentar o bicho. É o mínimo. Duas publicações por semana. Pá, e é assim, é aquilo que o Bruno estava a dizer, às vezes, às vezes vale a pena a gente gastar, se calhar, num fotógrafo, 100 euros. E ele tira-nos 50 fotografias e nós não temos 50 fotografias, porque dessas fotografias a gente pode fazer crops, não é? Sim, sim, sim. E de 50 podemos ter 150, não é? Pois, pois, pois. Só temos que ter a atenção numa coisa, é mudar de t-shirt a cada 10. Eu, por exemplo, tenho conteúdo que tenho guardado. Exato. Porque são conteúdo. No verão tenho muito conteúdo. Mas sei que depois vai acabar a época e vou ter menos conteúdo. E vai lançando. E então, há conteúdo que vai lançando que já foi. Isso está tudo certo. Mas depois tens que ter atenção na coerência, que é, está a chover lá, e tu estás num dia de sol. E às vezes a gente não pensa nisso. Não vou partilhar uma foto minha tocar num sunset em dezembro. Não, até pode. Até pode estar num dia espetacular. Sim, sim, sim. Mas imagina, está uma trovoada imensa e tu estás a dizer. A questão é, se faço um bocadinho isso, às vezes vou a sítios férios. Mas, por exemplo, agora estamos aqui e uma coisa puxa a outra. Com esse conteúdo que tu tens guardado, podes criar uma narrativa de tipo, memórias do tronco. Também. Imagina, olha, agora no inverno é mais calmo e eu vou-vos contar algumas histórias. Só faltam seis meses. Vou-vos contar algumas histórias. Só faltam seis meses. E então metes aquela fotografia e pensas, neste dia foi um dia fantástico. Também pode funcionar. Mas que tive um problema. Esqueci-me da pena no carro. Já, por exemplo. Estás a dizer, e até se calhar, até nem foi bem assim. Sim. Mas estás a criar conteúdo e estás a dar coerência a uma coisa que tu estás a colocar que já tem três ou quatro meses. Já. Ou, por exemplo, agora com a ASTM vamos fazer aqui o diário do nosso verão. Há muita forma de criar. Há o Puro Beach, é uma casa espetacular, gostei muito de lá tocar. Falas um bocadinho da casa e metes a fotografia tua lá. E então estás a criar um conteúdo já inteligente, já com alguma consistência. Não sei se faz sentido para vocês. Eu se calhar fazia isso. Tenho menos trabalho. Então vamos vir ao jogo. É hora de limpar os vinis. É hora de limpar os vinis. Tipo, agora vou fazer uma story com o pano. A dar assim. Mesmo que sou o limpo zoom, é só para a story. Mas pensei que não estou a fazer algo. Tipo, olha, estou a fazer qualquer coisa. Mas estão a perceber? Exatamente. Tens de ser criativo. Tens de ser criativo. Tens de ser criativo. E é bom esquematizar as coisas. É. Eu preparo, meto-me no papel, olha, esta semana preciso disto e disto e disto. E depois tento preencher a que preciso publicar, pá, de quatro publicações. Tens de ser quatro publicações, tento olhar esta semana, preciso de uma foto na rua, de cenário. Esta vou partilhar o flyer que vai ser do próximo evento e nesta será ou uma charte ou algo do género que irei fazer. A verdade é muito, muito desse género. Pegando nisto do que o Bruno estava a dizer, faz sentido, na minha cabeça, não faz, partilhar uma coisa que ainda falta 30 dias para acontecer. Faz sentido isso ou qual é a melhor forma? Assim, tudo depende do que, tudo depende, imagina, se é um evento muito grande, tu tens que ter algum tempo. Então o segredo é publicar-se com o tempo e depois o que é que fazes trabalhar? Nesses 30 dias não fazes publicar outra vez, vais pôr nas histórias todos os dias que aquele evento vai acontecer. Para criar expectativa também. Sim, no meio das outras tens aquela. Podes criar-se a esperança. No meio das outras, não é só aquela. No meio das outras tens aquela. E depois, ao fim de, estamos a falar de 30 dias, ao fim de 20 dias pões outra. Mas com uma imagem diferente, mas é dizer o mesmo evento ou mais ou menos não sei o que. Ao fim de outros 10, dizes outra. E depois, nos últimos 4 dias, 3 dias, tem que ser intenso. Tem que ser mesmo para ficar na retina de toda a gente. Tipo, vamos lá, venha ao espaço X, estamos lá todos, contamos consigo. E depois é muito importante esta linguagem de proximidade. É não dizer, eu estou aqui. Não, nós estamos todos aqui. Dizer isto dá... Convidar... Convida. Não, eu dizer, eu faço isto. Agora eu dizer aqui, a equipa está aqui, está preparada para vos receber. Espero por ti. Ao fim de contas, nós somos a equipa, não é? Também gostava de fazer uma questão já agora. A nível profissional, achas importante um artista contratar alguém da tua área no início de carreira ou já com a imagem estabelecida e qual seria a melhor estratégia? É assim, com a imagem estabelecida, é mais fácil contratar alguém. Porquê? Porque tu já não precisas de conteúdo diário e humanizado do dia a dia. Essa pessoa já não tem que te acompanhar. Essa pessoa pode fazer várias sessões contigo. Por exemplo, tu no verão vais meter música todas as semanas, tens um sítio fixo. Essa pessoa pode ir contigo, três ou quatro dias. Quando lá vais, tira fotografias em vários ângulos, de várias formas e consegue trabalhar isso ao dia da semana que tu estás lá. Tu estás lá. Mas aí tu já tens uma imagem diferente, já é um conteúdo diferente, é mais de imagem, mais de consolidação. No início, eu nunca aconselho a contratar uma pessoa como eu. Eu aconselho em aprender. Porquê? Porque se tu no início estás a contratar alguém e tu ainda não sabes bem quem és... Tu estás a levar-me um caminho errado. Estás a levar-me um bocadinho a entregar nas mãos de uma coisa que qualquer pode funcionar, mas depois a pessoa vai lá e não és tu. Estás a perceber? Não sei se faz sentido aquilo que vocês a dizer. Para mim faz um sentido, por acaso, é um curso que eu já tive para fazer, um workshop, que é para várias pessoas. Há negócios muito pequeninos que fazem sentido é se forem as pessoas a fazer. Não fazem sentido pagar. Mas se calhar depois não têm o saber. Então, se calhar, têm que se criar e pessoas como eu têm que criar se calhar workshops para dar a essas pessoas ferramentas para eu fazer. Eu já pensei nisso várias vezes, só que o tempo às vezes não é o mais... Mas eu ainda tenho esperança de ir fazer. E nós falamos sobre isso. Sim, já falamos sobre isso, é verdade. Mas o que eu aconselho é que as pessoas pesquisem, pesquisem muito. É para hoje em dia na internet. Está tudo. Está tudo. Basta haver a vontade de... Basta. Está porque é. Está tudo. Está tudo lá. É mais iler. Não interessa. Não interessa. A nível de gestão, agora fiquei um bocado... Nunca, nunca, nunca. Não tenho um gestor de redes sociais. Mas a nível de gestão de redes sociais, o que é que consiste no teu trabalho? É conforme o cliente? Pronto. É assim, eu acho que as redes sociais entraram na minha vida um bocado por acaso. Pronto. Porque a minha área mesmo, o marketing, está na área do visual merchandising, que é uma área muito de terreno do marketing. E essa que é a minha formação principal. Mas estava a falar com o Henrique até em off, ou com o Filipe, desculpa, que chegou uma altura da minha vida, na minha empresa, que o marketing digital há 10 anos começou a entrar. E aí eu, como fazia parte da mesa de decisão, eu pensei, espera lá, eu tenho que ir aprender isto, porque não faz sentido eu não saber como é que isto funciona. E estava a comentar com o Filipe que eu nem tinha quadro de redes sociais, porque achava que é, pô, andar a bisbílio a ver coisas das pessoas. Era mesmo do Condra. E fui ter um curso muito bom. Um curso muito bom mesmo. Certificado pela Google, Microsoft, isso tudo. Foi um ano. Não foi uma coisa à séria. E quando comecei a entrar naquilo, comecei a ver, bem, isto não é aquilo que as pessoas pensam. Isto é uma máquina de vender. Isto é uma máquina de marketing. Brutal. Que é de borla. É uma coisa... Não é de borla, não é? O conceito free da internet é, alguém vai pagá-lo. Mas não somos nós que estamos a pagá-lo. Pelo menos com dinheiro físico, mas sim com tempo e com conteúdo, pronto. Mas, aquilo é uma ferramenta fantástica. Então, fica aí, vai. Nesse curso, tive que abrir todas as contas possíveis imaginárias, como vocês devem calcular. Tive que trabalhar um mês cada uma. Tive que fazer várias coisas para saber o básico. Desde lá até aqui já mudou tudo. Foi tudo o que tu estavas a dizer. As coisas vão mudando. Mas, a essência está lá. Sim, sim, sim. Pronto. E o que é que me aconteceu? Na pandemia, eu sabia, mas não fazia ninguém. Na pandemia, tive vários negócios de amigos meus que começaram quase a fechar. Pai, eu estava em casa, no way off, não é? Pai, comecei, não, espera lá. Não vais fechar. Então, comecei a ajudar. E comecei a ter grandes resultados. Eles começaram a vender até mais do que vendiam. Sim, mas uma coisa fantástica mesmo. Eu tenho o caso de uma confeitaria que ainda trabalho e gosto muito deles, que nesse ano eles venderam mais folares fechados do que as vendas de sempre. Numa semana venderam 600 folares. Só também estava em casa. Não, não só. Também conseguia mais ali. Coloquei as coisas no sítio certo, da maneira certa. Tinham 5 mil seguidores, passaram logo para 29 mil. E nessa altura foi muito, porque estava toda a agenda das redes sociais, foi mais fácil fazê-lo. Pronto. E isso comecei a ajudar muita gente. Então, isso depois começou. Eu já tinha pensado em sair da minha empresa, já estava a fazer a saída da minha empresa. Porque tinha sido pai, eu viajava muito. A minha vida era andar de um lado para o outro. Eu ia trabalhar ao Porto. Eu ia trabalhar à Madeira, aos Açores, todos os meses. Ia ao Qatar, ia ao Dubai. A minha vida era andar com óptimo. E então já tinha dito à empresa, bom, eu vou sair e por acaso coincidio com a pandemia. Mas eu a ajudar vários amigos, comecei a ter pessoas, comecei a dizer, epá, mas o que é que faz? Epá, então comecei a ter vários clientes, vieram ter comigo e eu a ajudá-los. E as coisas começaram assim. Comecei na altura da pandemia a ajudar pessoas e começaram a chover clientes, porque as pessoas precisavam, naquela altura era a única maneira de chegar às pessoas, era com as redes sociais. E então foi assim que começou. Foi assim que começou um bocado a coisa. Foi um bocado... E isto para dizer o quê? Qual é o meu trabalho? O gestor de redes sociais, normalmente, o que anda mais no mercado é... Tens um fim mensal, não é? E geralmente eles até pedem o conteúdo. Tu tens que encontrar um fotógrafo ou qualquer coisa, dás o conteúdo. E ele faz a gestão da publicação, de gerar os comentários. Fazes bem uma partilha das próprias páginas. Ele gera aquilo tudo, configura, pronto. É o dia-a-dia. A única coisa que deixas o cliente fazer é as histórias. Os meus não fazem nada, mas se eles quiserem fazer, o que eu digo é façam-se fazer. Só histórias. Os meus não fazem sentido pelo tipo de cliente que eu tenho, não é? Se calhar um DJ tinha que dizer, olha, eu vou-te fazer, mas vais ter que fazer histórias. Mas aí a questão, agora aí surge uma outra questão. Sim. Ou que tens um gestor da tua rede social, não vais perder o tal lado humano da coisa? Sim, por isso é que eu estou a dizer, quando tu tens uma carreira sólida, é diferente. Porque tu estás a contratar uma coisa para gerir aquilo que tu já tens. Outra coisa é criar, toda a gente tem a capacidade de criar. E por isso é que eu ia chegar aqui e disse como é que começou a minha parte. Como a minha parte não era a rede social de origem, a minha área é o marketing. Então, quando agarro um cliente, eu não faço só as redes sociais, eu mudo-lhe o mindset do negócio. Porquê? Porque eu tenho essa valência e tenho essa capacidade. Trabalhei em empresas muito grandes. E então, porque eu sempre pensei, quando saí deste mundo, o que eu quero é levar a pessoas mais pequenas as ferramentas que os outros têm. Isto sempre foi a minha premissa. E então, com as redes sociais consegui fazer isso. Hoje em dia, quando eu tenho um cliente, o que é que vou fazer? Eu digo-lhe assim, ok, vamos fazer as redes sociais. Ok, está tudo certo. Agora vamos falar de si. Vamos falar do seu negócio. Vamos falar do seu negócio. É, a primeira coisa que eu pergunto logo é, então, sei lá, você tem este produto, e tem aqui mais 10 nesta rua este produto, e porquê é que os clientes vão comprar a si e não aos outros? Geralmente ninguém me sabe responder. Pois, está-me um pergunto. Qual é que é a sua mais valia em relação aos outros? Ninguém me sabe responder. Mas isto eu já estou a fazer o trabalho que eu quero, que é mudar a maneira de pensar o clero. Também pode resultar para os DJs. Porque contratam a ti e não te contratam a ti. Pode. Exatamente. E tudo igual. E isto o que é que faz? Faz-te pensar, e começas a pensar, pás, realmente, eu não queria pensar nisso. Mas, é, mas... Porque contratam este e não contratam a mim? É. E isso faz-te pensar. E isso é o início do processo. Então é, eu quando chego às redes sociais, eu praticamente já lhes mudei o modelo de negócio. Estou percebendo. Percebes? Mas isso sou eu que tenho um background diferente. É. Percebes? Mas um gestor purido de redes sociais, o que é que faz? Gera as publicações, quando é que publica, quando é que não publica, responde a mensagens. Portanto, faz essa gestão que geralmente as pessoas não têm tempo e pagam alguém para fazer. Quando é de uma marca, de um negócio, isso é muito fácil. Porque a pessoa... A dar continuidade. É muito fácil fazer. Quando é uma pessoa de individual, ou uma pessoa que tem um negócio muito pequenino, por exemplo, uma pessoa que faça unhas, epá, já é complicado. Porque ela, no dia a dia, tem que pôr lá o trabalho todos os dias, porque senão torna-se uma coisa estranha, tal como vocês, então para mim o que faz sentido mais em vocês é mais no início uma consultoria de Martim, pessoal. Que estás a dar a voz de borla. Que estou a dar de borla, mas o Carlos vai-te pagar, com certeza, por isso rir, não estou a brincar. E faço muito gosto em ajudar, o meu foco é sempre mais ajudar do que outra coisa. E se puder ajudar num bocadinho daquilo que eu sei, pah, fico muito contente. É importante, essa partilha de conhecimento é importante. Sim, porque eu acho que só faz sentido se crescermos juntos. Eu tenho a minha parte, mas tenho a outra parte que eu não sei. E eu sei que se calhar o Filipe um dia vai-me acrescentar coisas a mim, de certeza, que eu não sei. Eu acho que só crescendo juntos é que faz sentido. Para mim o dinheiro não é tudo. E está longe disso. O dinheiro compra coisas no imediato e as relações ficam às vezes para a vida e é um bocado por aqui. Mas eu ia mais por aí, é tentar, esta conversa que nós tivemos aqui hoje, ter mais a nível pessoal, tipo, olha, tu, mas o que é que tu queres para a tua vida? Porque isto é mudar o mindset. Porque às vezes basta esta conversa para depois tudo ser mais fácil. Porque é pôr-te a pensar em ti como produto. E porquê que eles contratam o Carlos e não contratam o Bruno? Pah, mas, já, nunca pensei nisso. Mas porquê? Mas também há uma coisa aqui que acontece, que é, no meu caso acontece, que é, eu partilho muitas coisas das casas. Que as próprias casas não fazem muito essa partilha. E eu partilho. E pode-se fazer a diferença, porque isto de contratar um DJ, o A e o B, há muitos fatores. Muitos fatores, muitos, muitos fatores. Mas, e a gente sabe perfeitamente que os empresários das casas são todos manhosos. E pode fazer a diferença em ele ver a minha rede social, a minha, ou do Bruno, ou do Felipe, e ver, pá, este gajo, se é contratado este gajo, ainda me faz publicidade de Borlau, ainda... Carlos, eu não acho que as pessoas sejam manhosas, eu acho que isto tudo é um negócio. Não, 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 não. Eu acho que é tudo um negócio, não é? Nada, nada, nada. É assim, eles querem vender. Todos querem vender. Eles querem vender. Então é assim, se o Felipe leva-me 10 pessoas, e o Bruno leva-me 50, eu quero levar o Bruno. É um bocado por aí. Não é? É um negócio. Sim, 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 sim. Mas isso é um exemplo que, na realidade, isso já ficou lá atrás. Sim, antes era muito assim, não é? Exatamente. Tinham todos os seguidores que não eram do Facebook, eram, efetivamente, que iam às casas quando eles estavam lá, e que já encheu uma pista. Sim, só. Agora, se tens um seguidor que vai atrás de ti, é para te roubar. Exato. É para te assaltar. Não é nada. Olha... Mas também é assim, isso também acontece, vocês no verão trabalham mais com turismo do que com pessoas de cá, e é difícil... Mas eu sim, tenho de sentir isso também, e te sinto pessoas que eu conheço só de festas, e que me interagem comigo, ah, vais tocar ali, a que horas é que começas? Pai, eu tento sempre responder. Olha, eu começo a partir de tal hora, apareço, obrigado. Claro, isso é. Tento sempre ser o mais cordial possível e tentar responder toda a gente. Isso é fundamental. Sinto isso principalmente a nível de Instagram. Tem alguma procura dentro desse género, muito a nível de mensagens. Ou então, responder às histórias, às vezes tem histórias de um evento, e a malta responde, ah, isso é, a que horas é que conhece, o sítio é fixe, não é fixe, há sempre malta a perguntar. E há aqui outro nicho de pessoas que fazem a pesquisa por localidade. Vejam, vão ver. Sim, ou por hashtag, não é? Sim, ou por hashtag. A hashtag é uma coisa muito importante, que as pessoas muitas vezes não sabem usar, e às vezes usam-nas mal, e isso só prejudica. Para já não se pode, não se deve usar muitas hashtags. Três. Chega. Três, quatro. Já estou a fazer malta. Eu também. Muitas hashtags bem malta. E eu também. Carrega um bocadinho. Não, mas eu vou explicar. Eu também faço mal, que nem sequer põe. Pronto. Mas eu vou explicar porquê e vocês vão perceber o porquê. O hashtag é o quê? É um atalho. Certo? É um caminhamento. E então é assim, quando vocês estão a pôr o hashtag. É vários caminhos. Mas, quando vocês estão a pôr o hashtag, estão a dizer ao algoritmo, ou à página, que as pessoas que pesquisarem por estes assuntos têm aqui um shortcut, este conteúdo faz parte desta gaveta. Digamos que aquilo são gavetas. Aquele conteúdo entra em várias gavetas, mas se vocês dispersam, o algoritmo de baralho não vai entregar nenhum. Pois. Porque imaginem assim, pões noite, pioneer, mulheres, beach, música. Qual é a linha disso? Exato. Para nós... Para vocês, sim. Nós falamos sobre isso que não tratem. Para o robô, não. Exato. Agora, supuseres assim. Praia, beach, areia, pés na areia, música ao sol. É uma família. É uma família. E aí estão a direcionar. Ok. Há pessoas que até fazem diferente. que é, põe a companhia, deixa-me ver aqui, and DJ. Pode ser eu, que a falsagem era toda. Uma situação. Eu também faço, imagina. House music, tech house. Exato. Party, dance floor. Exato. Noite, beach, summer. Por exemplo. Vocês têm que imaginar sempre... Acaba por estar interligado, não é? Mas... Na nossa cabeça, não é. Talvez só na minha cabeça. Tens que imaginar uma coisa, que é, a pessoa que vê aquele conteúdo, tem que ver, House ou tech house? Tem que ver. Ou ouvir. Neste caso, tem que ouvir, não é? É. Então, é assim, se tu tens música lá, e se for house, para que faz a pôr tech house e não sei o quê? É house. Aquilo não é house. Aquilo não é tech house, nem é deep house. Não é aquilo não é tech house. Mas na nossa cabeça pensamos que vamos... Estão a abrir o espectro. Estão a abrir o espectro. Mais volta vai. Mas é assim, por isso é que depois o algoritmo manda aquilo para baixo. Porque é assim, porque as pessoas depois não interagem. A gente pensa assim, isto é caos, sim, mas isto é house. São as pessoas, para as pessoas. Tipo, mas isto não é até caos, não é? Ou pessoas que ainda dizem mais, tipo, pés na areia porque é uma frase gira de verão. E depois estão dentro de uma coisa muito underground. Tipo, mas o que é isto? Eu quero pés na areia, não vim ver isto. Não, não, mas eu fiz isso porque é uma ideia de verão. E eu, ah, mas não é, não é. Não tem nada a ver. Vou testar, vou testar. Vocês têm que sempre perceber que a vossa visão e a visão de quem vê, é completamente diferente. Eu estou a olhar para o Bruno, o que o Bruno está a ver é diferente do que eu estou a ver. E nós quando fazemos a venda, nós temos de nos pôr no lugar da pessoa que nos está a ver. Não o que é que eu quero transmitir, que isso é mais vago. E nós tínhamos de perceber essa parte que é, que para mim, como o Bruno disse, para mim faz todo o sentido. Eu vou dar aqui o exemplo, eu não liguei aqui o computador, mas vou dar aqui o exemplo que eu faço essa geneira toda e... Não é isto, não é? Pronto, é o que é. Então, eu tenho aqui um hashtag meu, DJ Special K, depois tenho Deep House, depois tenho House Music, depois tenho Music, depois tenho Algarve, depois tenho Portugal, depois tenho Vila Moura. Tem de sair o teu currículo, não é hashtag, tem de sair o teu currículo. Exato. Pronto. Mas os dois hashtags não são currículos. Ibiza, radio show, podcast, etc. Para mim faz sentido isso tudo. É, mas é assim, aí é que está. Isto não tem que fazer sentido a nós. A gente tem que fazer o que faz sentido ao algoritmo. Pois, pois, pois. O algoritmo é que manda. E no máximo quantas hashtags? Três. Sim, três, quatro no máximo. Mais do que isso é dispersar. É lixo. É dispersar, é confundir, é baralhar. É assim, vocês quando fazem hashtag têm que olhar para a imagem e têm que dizer assim. Ok. Eu se abrir uma hashtag com House, eu consigo ver House nesta imagem e neste som. Eu se abrir hashtag com Beats, eu consigo ver que a publicação tem uma Beats. Então faz sentido. Quem procura por Beats vê Beats lá no fundo. Ok. Vocês têm que olhar para aquilo e aquilo tem que fazer sentido. Há pessoas que pensam aquilo que vocês querem dizer. Não, não, não. É para chegar a mais gente. Ok. Mas depois as pessoas pesquisam por aquilo. Não tem nada a ver. E depois olham para aquilo e não tem nada a ver. Percebes? E aí é o inverso da medalha. É pensarem assim. Aquilo são gavetas. As hashtags, como explica toda a gente. Hashtag é uma gaveta. É a gaveta do House. Ok. Olha, é a mala do viril do House. Eu também não tenho tecno. Não é? É a minha mala do House. Está organizada para o meu set. É o House. Eu não ponho tecno. Até hashtag é a mesma coisa. Ok. Faz sentido. Vou testar. Vou testar. Vou testar. Vou testar. Está o fade a tocar. Ah, o fade. Mas o que é isto, meu? É como aqui. Eu tenho Ibiza. Tem Ibiza. Vamos ver. Estou em Vila Moura. Exato. Ibiza também bom. Ibiza da Boraca. Exato. Exato. É assim. O hashtag serve para isso. E por acaso, olha, é um assunto que ainda bem que abordamos. Eu acho que toda a gente erra nas hashtags. As hashtags, eu acho que é uma coisa mesmo. E é uma coisa que puxa para baixo as publicações de uma maneira brutal. Mas quando bem feito, é uma coisa que cresce de uma maneira brutal. Por isso, o certo ali é. Vocês veem o conteúdo e veem. Epá. O que é que me lembrei isto? Praia. Então eu vou para a praia. Põe em português, em inglês. Se quiser, põe em uma mão. É tudo praia. Para o algoritmo, ele associa aquilo de praia. Outra coisa é. Olha, é importante também para vos dizer. Há pessoas que põem em português e em inglês as publicações. Escrevem. Não. É uma perca de tempo. E de recursos. Eu põe em inglês. Achas vale a pena ou estou só a perder tempo? Eu. Eu. A minha opinião pessoal. E isto não é. Não é. Não é. Não é uma regra. Isto é uma pessoal. Eu nunca escreveria em inglês. E eu vou explicar porque. O meu ponto de vista. Nós estamos a trabalhar no IP de Facebook em Portugal. Ele vai entregar a portugueses. Eu se ver. Vocês se verem um produto. Comunicam com vocês em outra língua. Vocês vão achar. Eu estou em Portugal. Vão a um restaurante. E vêem o menu. E só está em alemão. Claro. Que isto. Mas estou no Algarve. Que nada. Que nada acontece. Não acontece no Algarve. Nada disso. Mas estão a entender. É. O mesmo em uma rede social. É. Você escreve em inglês porque eu quero ir aos ingleses. Sim. Mas aquilo está a entregar a portugueses. Também já não faz sentido. Porque tem lá aquele botãozinho. A tradução. Exatamente. Automaticamente aquilo traduz. Por exemplo. Se o inglês tiver um IP de registro em Inglaterra. Aquilo vai fazer uma tradução automática. Por exemplo. A minha linguagem nos meus posts. Do Instagram. Em inglês. Faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não faria. Eu punha tudo em português. Comunico sempre em português. Porque aqui o que acontece é assim. Se tu puseres em português. Ele vai traduzir automaticamente para o IP da pessoa que está a ver aquilo. Automaticamente ele vai virar. Ele não aparece lá para traduzir. Ele vai virar. Ok. Vai traduzir. Se for um português. Não traduzes. Fica em inglês. Fica lá para carregares o botão. Pois a minha dúvida era sempre essa. Era se depois. As outras pessoas fora de Portugal iriam ver. Aquilo escrito em português. Ou se já iriam. Eu acho que muita gente. Como é que a tua publicação. Como é que a tua publicação chega para fora de Portugal. Tu estás a trabalhar no IP português. Pois, pois, pois. Se és patrocinar. Não, não. Pois. Ou alguém lá fora tem que partilhar. Mas acaba por ter seguidores também da minha página fora de Portugal. Certo. Não tem mal. E então esses seguidores vão ver a publicação em português ou vão ver a publicação em inglês? Traduz. Traduz para a língua deles. Traduz para a língua deles. Agora temos é que ter uma situação complicada que é não fazer grandes textos. Porque sabem como é que funcionam as traduções do mundo. Aquilo lá às vezes. Traduz mal. E então é. O segredo é fazer coisas curtas que a partir da tradução seja lógica. Então, mas nós quando estamos a ver publicações, imagina se é inglês, nós temos que pedir para traduzir. Exatamente. Traduzes. Exatamente. Mas é assim, mas aí tu já sabes que ele é inglês. Tu tens aquela mais valida ferramenta de traduzir. Outra coisa é o inglês ter aquilo em português e ainda ter que carregar no botão para falar com a mesma língua com uma pessoa que é da língua dele. Estão a perceber? E isso tudo é aqueles detalhes que vão, as relações começam a ficar estranhas. Porque o inglês é tudo mais bonito. O inglês as palavras são muito melhor. É tudo mais fantástico. É tudo mais profissional. É tudo mais profissional. Eu sentei a mania, né? É pá, eu vou-vos dizer, uma vez meti a música em Nova Iorque e vocês dizem assim, bem, este gajo já vale mais 500 euros aqui. E eu depois meti a música em Nova Iorque, claro, não está a escola aqui que estava tudo bem, mas ninguém me ouviu. Mas é pá, o português tem a coisa, o gajo esteve lá fora... Ué, já vale. Na minha área, havia pessoas que diziam, é pá, ia a Dubai uma vez abrir uma loja. E eu como estou no meio e sei o que é abrir uma loja no Dubai, fica assim, ai pois. Está bem. Está bem. Para quem não percebe, pensa, este gajo é uma grande máquina. E não vai, não pode, não vai para abrir uma loja. E isto é muito português. Não é? Então eu já aprendi a música lá fora? Não. É. Se calhar não és assim tão bom. Isso é verdade. Se calhar não és assim tão bom. Percebes? E então nós temos que viver um tempo com isto. Mas isto é assim, não é uma regra e isto também às vezes pode ser um direito de imagem que vocês gostem de ter e falar em inglês e está tudo certo. Eu pessoalmente, eu não faço isso e digo a todos os meus clientes para não o fazerem. Estamos em Portugal e somos portugueses. Para o inglês traduz e é normal. Eu se for uma página asiática e se tiver lá o botão para traduzir, eu vou traduzir e vou agradecer imenso que esteja lá o botão. Mas se eu venho a Portugal e sei que a tasca da Maria é portuguesa e comida tradicional portuguesa e mete-me aquilo o menu do dia em inglês, eu vou dizer assim. Fó. É? É. Fó. Está bem. Estão percebendo? Estão percebendo? Isto tem tudo a ver com a mensagem que nós passamos e o texto, a maneira como nós falamos, a maneira como nós fotografamos, tudo isso é que leva a que a vossa imagem seja feita na cabeça das pessoas. Saberão dizer tudo, viva o pessoal, vê-se que é um rapaz, ele até pode ser tímido, mas toda a gente vai pensar, é um gajo acessível, é um gajo que eu lhe posso mandar uma mensagem, mas se eu disser, hoje estou aqui e amanhã vou para ali. É pá, este gajo vai ser um bocado arrogante. Estão a perceber? Pá, ele foca tudo nele. Tipo, é pá, este gajo de cara não tem gajo de interesse. Não é? Mas se for o gajo, é pá, se agarrar a ancor a chavões é o melhor que se pode ter, não é? E depois a pessoa já está à espera que ele diga aquilo, não é? Viva o pessoal, qual é a vossa música para hoje, a minha é tal. É pá, o gajo é um gajo descontraído. É pá, é um gajo fácil. No copy tu já estás a dar isso, ou numa fotografia estás a rir com a cabeça para trás. É pá, o gajo é divertido. Mas se tiveres sempre assim. É pá, o gajo é um gajo cizudo. É. É pá, e se calhar é tímido. Nem vou dizer nada. Mas se calhar é tímido, mas se calhar é cizudo. Se calhar ele lá a vir cá. Isto é o mesmo, vocês estão num sítio qualquer e dizem, e chega alguém, e vocês, bom dia! E a pessoa olha para vocês, pô, cuidado. Não é? Ou vocês, bom dia. E vemos, é pá, díma-te! Isto é tudo a maneira que a nossa postura, não é? Nas redes sociais ainda temos que intensificar mais. Temos que ser mesmo figurativos. Se estamos contentes, temos de ser muito figurativos. É. Porque não basta estarmos assim. Agora... Temos que estar, não é? Sim. Que é para a pessoa dizer, e pá, o gajo está mesmo com a dedo, não é? Não está só... Hoje eu tenho um dia espetacular hoje, no puro bitch. Vamos perceber. Isso tudo passa. Isso tudo passa. São pontos de vista diferentes. São pontos de vista. Agora... Não sei se é certo ou se é errado. Isso depois funciona com uns, não funciona com outros. Está tudo certo. Acontece aqui uma situação, que acho que todos já apanharam, que é... São coisas improváveis daqueles... Com as histórias, acontece isso mais com as histórias. Que é um DJ que tem 15 mil seguidores a seguir-nos a nós. E a gente... Eu percebo que ele está-me a seguir para eu lhe seguir a ele. Mas passado um bocado ele tira-me o gosto porque ele só tem 15 mil seguidores e depois só tem... Segue pouca gente. Segue pouca gente. Deve ser família e pouco mais. Esse é um tema, por acaso, que eu tenho alguma... Ainda não consegui perceber bem se isso tem um impacto negativo ou positivo. Eu acho que... Cá estamos. Tu passas uma imagem disso. Eu ainda não consegui medir isso a nível de algoritmo. Eu sei qual é a ideia. Eu não sigo ninguém e toda a gente me segue a mim. Isso é uma ideia um bocado narcisista. Qual é o problema? Eu segui 4 mil pessoas. Qual é o problema? Qual é o problema? Seguires mais do que se tem. Qual é o mal? Na minha página eu sigo mais pessoas do que tenho. Agora é assim. Isto é uma coisa que eu ainda não tenho propriedade. Por acaso, é uma das coisas que eu às vezes falo que não me saudarem. Eu ainda não consigo medir se isso realmente é uma coisa que te baixa, que te te tira. Mas eu acho que não faz sentido nenhum. Porque quanto mais interagis com pessoas, melhor é para o algoritmo. Para o teu algoritmo. Então não faz sentido. O que faz mal é, por exemplo, e isso é uma coisa má, não sei se vocês sabem, quem faz isso só pode tirar 100 seguidores por dia. Não é bloqueado, não é? E só pode seguir 200 anos por dia. Eu imagino assim. Toda a gente diz assim, que é negativo ter a mais. Mas espera aí. Mas não é isso que o algoritmo diz. O algoritmo diz que é que eu não posso deixar de seguir 100 por dia. Então, isso é que é negativo. Não é? Então ele está-me a dizer que se eu andar a cancelar... Mas também não podes seguir mais, acho que é de 200 por dia. Sim, sim. Também. Também. Mas isso é porquê? Por causa dessas situações. E vou seguir 200 e depois apago os 200. Sei, vou me seguir e eu apago os todos. Pode, pode. Isso é assim. Nessa parte aí, pronto, e aqui vou dar um truque. Nessa parte aí dos seguidores, aí é que entra a inteligência e a estratégia. Como é que vocês seguem seguidores? Qual é o vosso critério para seguir alguém? Eu trabalho muito a parte de seguir. O que é que eu faço? No meu perfil, pego num artista que eu me identifico, que eu toco dentro do mesmo registro, e vou aos seguidores dele, pessoas que interagem com as publicações dele, e faço follow. Faço follow, pessoas que eu acho que têm alguma coisa a ver. Alguns ficam, outros acabam por sair. Claro, faz. E acaba por ter muito retorno com isso. Acabo por ter muito retorno, muitos seguidores ficam. Ficam. Com muitos seguidores. Aliás, já fiz contactos. Fui tocar à Suíça através desse tipo de esquema. Fiz produções, collabs, com outros artistas que eu segui, porque tinham os mesmos interesses do que eu. e eu não os conhecia de lado nenhum. Depois acabei por ficarmos amigos, entre aspas. Sim, sim. Faço muito dentro desse género. Há um disco que eu sei o que eu gosto, vou ver quem é que segue ele. Exatamente. Acabo por seguir. E isso é a maneira correta de fazer isso. Quando se vai seguir alguém, é alguém que, à partida, já tem qualquer coisa em comum connosco. Não é do tipo, agora vou seguir aqui aleatoriamente. Não. Apá, eu ponho musica de por bits, vou abrir o por bits e vou seguir as pessoas com o por bits. Essas pessoas sabem que eu amei como musica. Então a probabilidade de converter essas pessoas em seguidores é muito grande. Por exemplo, ou isto que o Bruno está a dizer e muito bem. Eu vou seguir um DJ, mas é na mesma linha que eu. Ou seja, se eles todos seguem porque ele toca house, então se calhar vem à minha página e vão... Por exemplo, a nível de editor e de ter uma música naquela editora. Vou lá seguir mal que acompanha aquela editora. Exatamente. Isso é o certo. Porque são gaios que já compraram a música lá e gostam daquela editora. Eu acabei de assinar lá. Sim. E as editoras são muito nisto também. Acabo por ganhar muitos seguidores. Se calhar dos 20 que é a seguir, se calhar... É o Dani a receber. Mas sabes, Bruno? Muitas pessoas não pensam nisso. É, vão aleatoriamente ou vou seguir os amigos da amiga. Não. Nós temos que ir a tal gaveta do hashtag. Nós temos que seguir a mesma coerência. A relacionada deles. Se eu quero estar neste mundo, então eu vou seguir pessoas que partilham deste mundo. Porque a probabilidade de converter é muito maior. E a probabilidade depois de me seguirem e de me fazerem crescer é muito maior. Eu sou DJ, agora vou seguir... É pá, mas eu sei que ali a pastelaria Simões tem 30 mil seguidores e é daqui da zona. Vou lá seguir todos. Mas os seguidores que vão à pastelaria Simões querem ver bolos, não querem ver DJs. Então tu estás a seguir muita gente que se calhar dois ou três vezes vão seguir. Não vais ter retorno. Estão perceberem? Não sei se isso faz sentido para vocês. Então é, segui pessoas que estejam no vosso círculo de nicho de pessoas. A conversão é muito melhor e as pessoas que ficam têm uma probabilidade de serem... de 40 ou não sei o quê. Pode acontecer também. Mas a probabilidade é menor. Agora, que afete teres mais seguidores do que... mais pessoas a seguir do que seguidores? Eu acho que não. É só mesmo por aquela coisa do... É pá, o gajo anda a seguir desenfriado é mesmo? Para ver se o seguem. Mas realmente eu não sei se as pessoas pensam nisso. Eu acho que as pessoas nem pensam nisso. Sim, sim, sim. Só há um ou outro que já é mais atento a isso e... Mas é assim, isso é uma gota no oceano. As pessoas normais... Eu acho até que quantos mais números estiveram lá em cima no Instagram, mais apelativo aquilo fica. É, lógico. Mas depois também tem que ter uma coerência, não é? Sim, sim. Tentes ter as publicações também tem que ir ao nível, não é? Porque isso também define logo o que a pessoa quer. Claro, se és uma pessoa que produza, que é ativa, que... Pronto, pá, por exemplo... E há várias coisas. Em épocas mais mortas, não é? Verão. É para fazer um desafio. Oferecer, por exemplo... Vocês falam com os donos da casa. Pá, vou-nos oferecer aqui uma bebida. É pá, vou fazer aqui uma campanha dos meus seguidores. É pá, e vou oferecer dez entradas na Pure Beach com uma bebida. Posso partir agora aqui. Estou aqui a dar um exemplo. Pode entrar agora para ir para... Para dezembro, o que é que eu vou fazer para dar mais dinâmica à minha página? Vou fazer um remix contest. Tenho um original meu. E então... Vais dar... Vou publicar aquilo. Quem tiver interesse... Para remisturar aquilo. Para dar o boost. Para voltar a haver interação, depois... Outra coisa gira também é fazer desafios da melhor fotografia. Tipo, quem vos for ver, quem vos tirar a melhor fotografia, Mano é para vocês. Ganha qualquer coisa. É. Nem que seja o CD ou o vinil que vão à FNAC e custa dez ou quinze euros. Não interessa. Mas é que as pessoas às vezes só pensam assim. É pá, eu vou patrocinar. A tu aí vais gastar quanto? Vou gastar cinquenta euros. Ok. A tu aí em vez de gastar os cinquenta euros, Porquê que não gastas dez? E agarras em quarenta? E compras um vinil? E fazes um concurso para a oferta de um vinil a alguém? É também publicidade. Só que em vez de estás a pagar o Facebook, estás a fazer a coisa de forma orgânica. Estão a perceber? É. E é uma coisa, se calhar, gira. Isso da fotografia, eu digo que é giro, sabe porquê? Porque as pessoas começam, no início não tanto, mas se aquilo começar a pegar, começam-te a mandar fotografias cada vez melhores e que tu ficas tuas para usares como conteúdo no futuro. E não foste o tiragem, não gastaste dinheiro nenhum. E fazes o desafio. Há muita coisa, há muita coisa que se pode fazer. Às vezes é a gente pensar nisso. É parar. Às vezes temos que parar e pensar. Isto aqui, estamos aqui a fazer um brainstormingzinho e já estão a surgir coisas. E se calhar coisas não fazem sentido. Mas se calhar numa que não faz sentido. Começa a fazer... É pá, peraí. E se não? E for a opção vinil não? Mas peraí. Se calhar fazer uma coisa diferente, se calhar já faz sentido. Tem que ser planeado. Isto das redes sociais, se queres realmente que isto desenvolva, tem que ser tudo planeado. Sim. E as grandes carreiras. Às vezes falam assim. É pá, queres ter uma grande carreira. As grandes carreiras são produzidas. Não é pela qualidade. Porque há uma série de artistas muito bons que não chegam ao lado nenhum. E depois há outros que nem são assim. É pá, são bons. Mas não são estratosféricos. Mas depois são inteligentes. São inteligentes. Antes faziam muito. Às vezes havia DJs que levavam o pé a deles. Do tipo... Haviam. Não, mas é verdade. Tipo, a pessoa que... Eu estava sempre habituado a ir àquela casa. Com os DJs a música era assim. Quando ia com o DJ Y, a música era uma dimensão brutal. Hoje em dia também há artistas a fazer isso. Também há. Isso é uma situação de marketing. Faz uma diferença. Que faz uma diferença gigantesca. Porque o DJ é melhor. Sim. Exatamente. A qualidade da música e a qualidade de saída da música. Tipo, eu quero ser esperto, tenho umas músicas mais baratas. Sim, mas um que paga um bocadinho mais e vai buscar ali um ficheiro bem construído. Um PA grande. Faz uma diferença gigante. Que pensa bem... Este gajo é uma qualidade. É melhor do que aquilo. Sim. Mas o gajo foi inteligente. Depois lá o PA. Aquilo dá-lhe logo outro boost. Trabalha a rede social. E trabalha a rede social sempre com coisas positivas. Sempre a rir com pessoas. A cumprimentar pessoas. Estás a ver? Às vezes não temos que ser um ato isolado. Porque nós somos... Quando estamos a tocar numa casa. Somos um bocadinho de um todo. Exato. Até podemos pôr um bar. Manda falar de nós. Epá, venha ver o Bruno. Epá, venha ver o Filipe. Este gajo é fantástico. Olha, manda aqui um vídeo. Para eu pôr. E aí já estás a ter o quê? Já estás a ter outras pessoas a convidar. Não és tu que estás a convidar. São outras pessoas que estão a convidar a ti. E nós sabemos. Nem em sítios que vamos mais vezes. Cria-se ali laços. Com um barman. Sim, sim, sim. Olha, anda cá. Vamos aqui fazer uma coisa maluca. Faz-me aqui um vídeo e dizer. Olha, hoje convive-vos a ver aqui o grande Bruno. Bora lá. Tchim, tchim. E olha, estamos aqui a... Já tens de conteúdo nunca mais. Epá, a minha cabeça hoje já não vai parar. Eu vou voltar a meter música. Exato. Bom, olha. A gente vai... Já estamos aqui. Há muitas horas. Filipe, tens alguma pergunta, alguma questão que queres fazer? Ou já aprendeste tudo? Acho que já aprendi muita coisa a ver. E nada. Muito e nada, não é? Exato. Muito e nada. Tu também nunca sabe, não é? Não. Mas muita coisa, sim. Acho que sim. É sempre bom haver esta partilha. É muito bom. Acabo por ver as coisas num prisma diferente. Sim. Quem está dentro da música vê um... Quem é artista vê a coisa de uma maneira. Quem está de fora acaba por ver de outra. E isso às vezes é bom percebermos a opinião de quem está de fora. Sim, sim. O que mais vale a gente mostrar o mais fácil para eles verem do que a gente ver bem nem. Não é? Não é? Adere-te. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por esta aulinha. Estou sempre disponível agora para o 2.0. Já marcamos o 2.0. Já marcamos o 2.0. O 2.0. O 2.0 irá ser no outro lado, irá fazer lá, vamos lá para a PNAC. E agora quero ver, agora vou vos seguir a todos e estão tramados comigo. Tens que me mandar dicas agora. É pá, eu faço isso com o Carlos. É pá, eu faço isso com o Carlos. Ó Carlos, é pá, essa aí... Essa aí não. É pá, essa se calhar agora... Tens que ver aí os estegs que já está. Já está aí os 50 estegs. Já está aí os 50 estegs. Já. Já. Eu faço copy paste e pronto. É o mal. E isso é outro erro. É quando a gente cai num copy paste, depois às tantas aquilo descaracteriza. Porque aquilo fez sentido quando fizemos a primeira vez. Depois... Pode fazer ou não. Isso, pois. Exatamente. Bem. Pronto. Olha, obrigado a todos. Obrigado pelo comentário. Eu acho que foi muito produtivo. E acho que fazia falta... Já queríamos fazer isto há algum tempo. Tem dito sempre que não. Claro, pá. Mas ele agora chegou ao valor. Exato. Ele agora chegou ao valor. Acabei o verão. Estou bem... Estou preparado para te chamar o meu programa. Ganhei 25 horas no verão todo. Exato. Eu cobrei 20. Ainda fica com 5. Para ir para casa no Uber. No Uber. Exatamente. Pronto. Eu vou cortar o tubo de voz para vocês. Que é para eu ter que fazer aqui uma jogada de coisa. Que eu vou despedir aqui do pessoal. E... Não se esqueçam. Vamos partilhar, não é? Como dizem os nossos irmãos. E até ao próximo programa. Que provavelmente também irá ser um talk show. Então, até ao próximo programa. Lá vem o meu show. O melhor da noite de norte a sul do país. Um novo conceito para reviver, ver e ouvir as sextas-feiras, das 21h às 23h. Transcrição e Legendas Pedro Negri